A gente vai começar a nossa tour e estamos chegando agora na MERS. Estou aqui na Alemanha para a tour e quero atualizá-los em relação a essa minha visita na MERS, a estética. Tudo sobre os fillers, miestimadores, toxina protolínica, entre outros. E estou levando para vocês as novidades. E olha só que interessante, do lado do centro de pesquisa tem uma universidade, olha só que legal. E aqui no centro de pesquisa eles desenvolvem, pesquisam, desenvolvem e fazem o controle de qualidade de todos os produtos que saem da MERS a estética. Um lugar maravilhoso, super bem equipado, grandes pesquisadores que escrevem vários papers sobre esses produtos. Pôde tirar dúvidas que eu tinha, fazer perguntas, até mesmo dizer o quanto eu uso e como eu uso o ZELM, a toxina metodológica ZELM dentro da minha metodologia Puga Code. Fiquei muito feliz porque realmente estou fazendo uma metodologia muito segura, eficaz e econômica e que dá resultado. Então isso para mim é muito bom. Buscando aqui atualidades, atualizações para poder incorporar nessa minha metodologia, para poder levar para vocês alunos do Puga. e com certeza a gente avançar nessa área da saúde estética no Brasil. E aí